Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim fazer o teste aqui do Far Cry 5 na RX 470 junto com Xeon 3470 Bom galera, mostrar para vocês aqui as configurações Estou rodando aqui em 1360x768, os gráficos estão no Ultra Para quem estivesse perguntando como estão rodando a fogadeira é porque o monitor que eu estava usando eu acabei tendo que desfazer dele para montar esses kits eu acabei tendo que desfazer do monitor esquecendo de ligar o AfterBun mas eu estou para pegar um melhor aí e aí os testes estão tendo que se... é... em HD mas... alguns jogos que aceitam você colocar resolução dinâmica eu consigo, algum jogo que tem HD mas está ali galera está no Ultra, né? está ali na casa dos 40 FPS porra, mas que chatice, hein cara? os caras vão me matar, mano era lá, velho ele tem que produzir kit médico, mano aqui, velho aqui, velho garganta, garganta... garganta, minha menina mas está aí... bem próximo dos 60 no Ultra, né? o certo seria você jogar em qualidade alta mesmo ós, não vou porra não, não vou porra não, é fugiu não, não fugiu não não, né não fugiu não cadê você eu vou te encontrar eu vou te encontrar eu vou te encontrar não, é ninguém vai te levantar Jesus Cristo, socorro! Vamos terminar ele! Cadê ele? Que? Pode quebrar! Não! Vou fazer pedacinho de você! Não! 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 Esse cara morreu de que? Ai ai ai, o cara morreu de desgosto, só pode! Ah tá! Acho que foi o cara aqui que matou ele! Que merda hein! É você que matou ele? Tem um velho veterano que mora seguindo aqui! Ele não consegue andar direito, tomara que não esteja com problemas! Eu ficaria muito melhor se você fosse conferir! Bom galera, então é isso! Testezinho rápido aí! Eu vou finalizando o vídeo por aqui! Muito obrigado por ter me assistido! Clica no gostei! Se inscreva no canal! Quem não é inscrito! Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos! E é isso aí! Ficando por aqui! Um forte abraço a todos! E até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!